Bom dia, aqui é o Lincoln, ou boa noite, ou boa tarde, depende do horário em que você esteja recebendo essa mensagem. Bem, o assunto que eu gostaria que você falasse hoje é a palavra família. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância da família na vida de qualquer pessoa. Tudo bem? Eu espero vê-lo ou vê-la na próxima aula e eu espero que você tenha um bom tema a respeito desse assunto. Bom, até logo. Tchau!